Música Guarde sempre esse segredo, é pra sempre responsável por todos que tem chamego Alô João Salles, canta comigo meu garoto Valeu Fred Viena, muito obrigado É choque no sistema Força Tomaior, canta comunidade Vem que vem, vem que vem Arrebenta Meu pavilhão a girar, me arrepia, no voo da emoção cheguei Venho de longe, pra ver o mundo melhor Tomaior Meu pavilhão a girar, me arrepia, no voo da emoção cheguei Venho de longe, pra ver o mundo melhor Tomaior É noite de magia, vem se apaixonar, a mais linda história vou contar Menino, menino, não se ateste não, se aconchegue perto do meu coração Tia asa branca, viaja menino, revela qual foi seu destino Sua caminhada, pelos teus olhos, vem me falar Vem buscar, vem buscar, vem buscar Vem buscar, esse salarado, proteção, deixei esperando a cor mais bela Nos meus olhos encontrei inspiração, se é verdade, se é mentira Não acreditam, porque o tempo passa A vida é bela, ela é feita pra viver No meu mundo brincar de ser criança No carro céu de ilusão, ter esperança Levo na palma da mão, simplicidade Minha riqueza, um doce de felicidade No meu mundo brincar de ser criança No carro céu de ilusão, ter esperança Levo na palma da mão, simplicidade Minha riqueza, um doce de felicidade Ah garoto, se tu soubesse como é duro caminhar Seguir na luta sem limites pra sonhar E acordar nos braços da realidade Canta João, canta João Seu moço, a minha camufa me faz esplandecer Seja o novo espelho, o belo amanhecer Com doses de emoção e alegria O coração, o coração, pulsa nos valores da verdade Laço de união e amizade E não chego, hoje vamos te arreglar Meu papilhão a girar, me arrepia No voo da emoção, cheguei Venho de longe, pra ver o mundo melhor Tô maior, meu papilhão a girar Me arrepia, no voo da emoção, cheguei Venho de longe, pra ver o mundo melhor Tô maior, tô maior, tô maior Mas é noite, é noite de magia Vem se apaixonar, a mais linda história vou contar Menino, não se aperte não Se aconchegue perto do meu coração De asa branca, viaja menino Rebela, revela, revela Qual foi seu destino, sua caminhada E nos teus olhos, vem me falar Vem buscar, nesse sol alado, proteção Deixei em esperança, um bloco de cabelo Boa sorte, boa sorte Se encontrei inspiração, se é verdade Se é mentira, não acredito Por quê? O tempo passa, a vida é bela Ela é feita pra viver No meu mundo, brincar De ser criança No calor céu, no calor céu No calor céu, de ilusão Ter esperança Levo na palma da mão Simplicidade Minha riqueza, um doce de felicidade No meu mundo, brincar De ser criança No calor céu, de ilusão Ter esperança Levo na palma da mão Simplicidade Minha riqueza, um doce de felicidade Ah, garoto Se tu soubesses quão é duro caminhar Seguir na luta sem limites pra sonhar E acordar nos braços da realidade Seu moço A metamorfose faz resplandecer Ser um novo espelho belo amanhecer Com doses de emoção e alegria O coração pulsa nos valores da verdade Laço de união e amizade Me dá um cheiro Canta, canta, canta Meu pavilhão a tirar Me arrepia No voo da emoção Cheguei Venho de longe Venho de longe Pra ver o mundo melhor Tô maior Meu pavilhão a tirar Me arrepia No voo da emoção Cheguei Venho de longe Pra ver o mundo melhor Tô maior Venho de longe Venho de longe Pra ver o mundo melhor Tô maior